Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu? Tantas vezes rélis, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu? Tantas vezes, irresponsivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo e absurdo. Eu que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Eu que tenho sido grotesco, submisso, arrogante e mesquinho. Eu que tenho sofrido enxovalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho abaixado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo, nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos os príncipes nessa vida. Quem me dera ouvir de alguém, a voz humana, que me confessasse não um pecado, mas um infame. Que me contasse não uma violência, mas uma covardia. Não. São todos o ideal se os ouço e me falo. Quem há nesse largo mundo, quem me confessasse que uma vez foi vio. Ó príncipes, meus irmãos. Sou farto de cemidenses. Onde é que há gente neste mundo? Então sou só eu que sou vio e errôneo nessa terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos. Mas ridículos? Nunca. E eu? Que tenho sido ridículo sem ter sido traído. Como posso eu falar com os meus superiores sem titular? Eu? Que tenho sido vio. Literalmente vio. Vio no sentido infame e mesquinho da beleza. Vio no sentido infame e mesquinho da beleza. Vio no sentido infame e mesquinho da beleza. Vio no sentido infame, o melhor voo. Você? Vio no sentido infame e meshi.